E deixa eu te perguntar uma coisa muito legal que eu tenho curiosidade minha, tá? Eu tenho uma mania muito feia, não sei se é certo ou errado, e tu vai me dizer, de guardar dinheiro. Cash. Cash. Em dinheiro em mão. Eu não guardo em poupança, eu não invisto. Muito pouco. Muito pouco. O que o estudante que está chegando hoje, o que ele deve fazer? Eu sei que todo mundo vai precisar abrir uma conta, óbvio, né? Uma conta Arche. Mas tu acha melhor guardar em poupança? Para o estudante que está vindo, deixar em investimento, deixar o dinheiro em cash, como eu faço, que eu acredito que não é o certo, que eu tenho muito em cash, não tenho muito em conta. Não sei porquê. Sempre tive essa mania. Acho que foi porque meus pais mexeram muito com dinheiro vivo. Meu pai guarda... Eu ouvi a história de meu avô guardar, tipo, no colchão. Então, é verdade. Super assim. Qual é a melhor forma de a gente manejar, de ter essa ideia, esse feeling? O que a gente faz? Você fala para a galera que está na Irlanda ou no Brasil? Para os dois. Tu pode decidir quem tu quer começar. Vamos tocar nos dois. Bom, para a galera que está no Brasil, é interessante você deixar na conta. Porque os juros do Brasil é muito alto. Sempre foi alto. Então, é interessante você deixar, por exemplo, no bank. porque é o que o Pedro falou aí, cash desvaloriza. Porque é um dinheiro que está literalmente parado. É como se você botasse o dinheiro debaixo do colchão, literalmente. Ele está lá parado. Você está suscetível à inflação. Então, o dinheiro, antes, 10 anos atrás, com 100 reais, você comprava muita coisa. Não comprava? Hoje, vai no mercado, vê o que você consegue comprar com 100 reais. Nada! Você compra nada com 100 reais. Então, esse fenômeno chama-se inflação. Que o seu dinheiro, o mesmo dinheiro, ele vale menos. Você compra menos coisa. Então, se você guardar cash por um determinado tempo, o dinheiro vai desvalorizar. Então, o que você precisa fazer? Você precisa fazer o dinheiro, botar o dinheiro para trabalhar um pouco para você. E aí, no Brasil, é mais fácil. Porque o juros é muito alto. Então, qualquer coisa que você investir, você consegue tirar um dinheirinho. Por exemplo, o Nubank, que é a renda fixa de reserva de emergência, por exemplo, que eu mais gosto porque é um dinheiro, entre aspas, fácil. Você não ganha quase nada, mas é melhor do que nada. Sim. Sim. É. Que o meu caso. Isso não é nada. É. Isso no Brasil. Agora, na Europa, já é diferente. Porque o juros funciona de uma forma totalmente diferente. Quando o juros é baixo ou negativo, que é o que acontece na Europa, você tendo cash, você não está perdendo muito dinheiro, mas também não está ganhando. Então, está meio assim. Então, o interessante da Europa é você guardar o dinheiro para você gastar nas suas prioridades, aluguel, água, luz, enfim, as suas prioridades, que é um dinheiro que você não consegue deixar de gastar, tem que gastar. Se você não gastar, você não mora em nenhum lugar. Aí, a Gê está falando, o Blaze está falando, o Sofisa Direto também é bom. Tem vários investimentos no Brasil de renda fixa. Vários, vários, vários. mas aqui, se você, aí, na verdade, se você for pesquisar na Europa, você não encontra nenhum investimento de renda fixa de qualidade, porque não tem. A cultura do europeu é do dinheiro ficar com as pessoas, não com o governo. A cultura do brasileiro é o dinheiro ficado com o governo, porque quando você coloca o seu dinheiro em renda fixa, você está dando o seu dinheiro para o governo. Você está emprestando o seu dinheiro para o governo e ganhando um pouquinho em cima. Então, o seu dinheiro está indo para o governo. Aqui, não. Aí, não. O pessoal, o europeu tem a cultura de o dinheiro ficar com as pessoas, não é com o governo. Então, a pessoa, não, eu quero um investimento fácil. Não existe investimento fácil. Você tem que investir em pessoas, em empresas, em negócios. O europeu estimula o consumo, o gasto, porque a pessoa, às vezes, não sabe o que faz, gasta o dinheiro. Então, esse é o objetivo. você investir em pessoas. E as pessoas que estudam isso ganham muito dinheiro, porque abre empresa, empreende, como você falou, porque o dinheiro roda. O dinheiro não fica, por exemplo, a pessoa quer um investimento fácil. Todo mundo quer alguma coisa fácil, né? Só que quando você não tem, você tem que estudar. E quando você estuda, você desenvolve. Quando você desenvolve, você ganha mais dinheiro. É por isso que você vê o europeu bombando de dinheiro e o brasileiro lá, caminhando. Porque tem um investimento fácil, ele joga lá e... tá ótimo. Entrei passando vergonha. O cara jogou minha água fora. Porra! Trouxe água na intenção de economizar na água. O cara jogou minha porra da minha água fora. É porra! Se liga!